Francisco de Assis seduzia mulheres e as levava até o Parque do Estado em São Paulo, prometendo-lhes que seriam modelos de uma marca multinacional. No entanto, isso tudo não passava de uma lábia. Quando as mulheres iludidas estavam em seus braços, Francisco se transformava no maníaco do parque. Nove mulheres foram atacadas e estupradas e outras seis foram mortas por este criminoso. Descubra a forma que os investigadores chegaram ao nome de um dos primeiros assassinos em série do Brasil. Legenda por Sônia Ruberti